Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que é novo e caiu aqui de paraquedas no meu canal, seja bem-vindos. E para você também, né, que já faz parte do meu canal, seja bem-vindos também e muito obrigada, ok? Gente, hoje eu quero mostrar para vocês em detalhes eu organizando o enxoval do meu netinho Nyon. Falta dois meses para ele nascer, ok? Comecei a organizar. Hoje mesmo já comecei a tirar as etiquetinhas das roupas e estou mostrando para vocês em detalhes. E em seguida eu também já vou começar a lavar, passar e deixar tudo pronto, só esperando por ele, ok? Não mexe, vem cá, vem, vem, vem mamãe, vem ficar aqui mamãe, vem. Vem aqui com a mamãe, vem. Não mexe. Não mexe, tá? Tentando organizar esses aqui. Ai, Jesus amado. As meinhas, essas são as meias. Estou fazendo o teste. É meia, é meia com pezinho, aquelas calças coladinhas, né? Com pezinho e sem pezinho. Aqui, eu estou achando aqui na sacola, estou pegando o sapato, o sapatinho que é de tecido, assim, como esse, ó. Ó, mais ou menos assim, tá vendo? Sapatinhos assim. Olha essas fofuras aí. Agora, esse aqui, não sei se é um sapato ou assim, eu amei, gente. Ah, esse aqui é do Mário. Do Super Mário. Mi, sai de cima da roupa do neném, mi, hein? Não, bebê, não pode, não pode. Desce, desce, meninha, desce, meninha. Aqui é a luvinha. Sapatinha. Ah, esse aqui é meia, meinha, né? Mas como ela está num, ó, um suporte para ficar bonitinho, arrumadinho, eu acho na vitrine, né? Que fica assim, né? Ó, mas por enquanto eu deixei aqui. Fica um pequenininho. Esse aqui também é um bonitinho. É sapatinho, parece umas menhinhas. Menhinha. Ai, não, 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 não. Não pode, não pode. Olha o trânsito, olha o trânsito como que está aqui. Aí, ó, tá vendo esse sacolão aqui, gente? Esse sacolão aqui parece aquela sacola do Paraguai, né, ó? Ó, tá vendo? Boa, hein? Tá me quebrando um galho, um galho. Ó, aí, ó, tá tudo aqui, ó. Vai comprando e aqui em casa comprou bastante sacola dessas aqui. Parece que tem umas que é um zíper, né? Que as grandonas. Foi comprando e colocando. Agora, ó, eu vou tirando. Vou tirando. E vou... Isso aqui... Ah! Tem roupinhas aqui que é fotográfica. Isso aqui é mais uma manta. Parece uma mantinha, tá? Olha, um zinho. Não sei nem pra que eu uso, meu Deus, esse monte de coisa. Nem usa. Aqui tá umas coisinhas de... Chocalhinho. Ela gosta desse tipo assim, ó. É bom pra presente, né? Olha, olha. Ó, tudo chocalhinho. Olha que bonitinho o formatinho. Olha, meninas aí. Olha aí. Parece de crochê. Olha que graça. Parece que é feito de crochê. Tá vendo? Olha. Que dica maravilhosa. Olha aí, ó. Pra vocês aí que é amante do... Do crochê, gente. Que manda muito bem aí no crochê. Olha que dica maravilhosa. Maravilhosa. Olha aí pra ganhar um din-din. Olha. Tá vendo? Olha. É simples, mas é bonitinho e delicado, né? Feito. Eu acho que é feito de crochê, não é, gente? Olha. Olha. E eu tenho bastante amiga aí. Olha que é profissional, gente, no crochê. As meninas aí do canal aí, ó. Manda ver no crochê. No crochê. É tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Aqui tem o nananeném. Aqui também tem... Eu acho que isso. Eu já mostrei isso. Não sei. Elas mandam super bem aí no crochê. Tá? E olha. Uma dica maravilhosa, né? Não? Ah, essa aqui, ó. Essa aqui é roupinha fantasia, tá, gente? Olha. Tá vendo? É mais assim... Pode usar na criança o dia a dia, né? Mas pra fazer foto também fica bem bonitinho. Pra fazer fotinha. E... Isso aqui também é... Isso aqui é uma calcinha. É unisex, né, gente? Menino e menino. Mas é uma carinha... Mas é pra... É um cachorrinho, né? Esse aqui... Acho que eu já mostrei no outro vídeo. Parece uma roupinha, assim, mais italiana. Esse aqui, eu não sei o que que é. Tem que abrir pra mim ver que eu não sei o que que é. E aí, estou com dor nas costas. Ah, esse aqui eu acho que é um macacãozinho também. Mais macacão. Oh, my God. E é isso aí. Eu vou... Então, eu estava falando aqui, né? Eu tenho bastante amiga aí no canal. Tá, gente? Elas fazem crochê. E olha que dica, meninas. Dica maravilhosa aí pra vocês ganharem din-din. Olha aí, vocês que mandam super bem. São umas profissionais aí de mão cheia. Olha que fofurinha. Tá vendo? Olha isso aqui pra... Pra maternidade. Maternidade não, né? Assim, né? Quando... É. Sei lá, maternidade, eu acho. Quando o nascimento da criança, ó. Quando vai nascer, você pode, né? Ó. Feito isso aqui, um arco-íris, né? Uma almofadinha arco-íris com um ursinho. Né? Então, ó. Combina pra menino e menina também, né, gente? Olha aí. É feito de crochê. Nossa, que lindinho, né? Quem sabe, sabe, né, não, gente? Quem sabe, sabe. Olha esse aqui. Olha a casquinha do sorvete. Olha a bola do sorvete de morango. Olha o biscoitinho oréia aí do lado. Meu Deus. E tem mais, tem mais. Eu me lembro que eu coloquei tudo porque estava... Ela tinha comprado e estava aí comendo poeira. Eu peguei e joguei dentro de um saco, mas não sei onde que está. Mas quando eu encontrar, né, eu mostro aí pra vocês e fica a dica aí, gente. Fica a dica. Abraça essa dica maravilhosa. Pra vocês que faz aí, ó, crochê, gente. Olha aí. Lembrancinha pra maternidade, meninas. Olha que coisa mais fofinha e chocalho, tá? Aí vocês se viram aí nos 30 aí pra tentar colocar algum chocalho aí dentro, tá bom? Vai nessas lojas aí de... A ideia, a ideia que eu tô dando aí pras minhas amigas aí. Vai nessas lojas aí de R$1,99 que tem no Brasil aí, né? De um dólar. Aqui no Japão é um... É Hiakuen, tá? Mas quem mora no Brasil é R$1,99, né? Vai nessas lojas ali que vocês encontram, assim, alguma coisa que tem esse chocalhinho, né? Aí vocês, ó, vocês inventam, né não, gente? Vocês inventam, tá? Usa a criatividade que eu sei que vocês têm e muito, né não? E faz aí essas coisinhas aí. É uma dica aí, tá bom? Se vocês ficarem uma empresária aí de sucesso aí com a minha dica aí, ó. Não esquece de mim não, hein, meninas? Não esquece de mim, tá bom? Não esquece. Porque senão, olha aqui, às vezes eu dou a dica, aí vocês com a fé em Deus, vocês viram umas, né? Umas empresárias aí de sucesso. Não esquece da amiga de vocês aqui. Me convida pelo menos pra trabalhar, tá? Junto a vocês aí. Nem que seja lá só pra eu ficar sentada tomando um cafezinho, tá bom? Tá? Mas o que eu desejo pra vocês, pra todas vocês, né? Com a minha dica, com a minha ideia aí, que vocês tenham bastante sucesso, tá bom? Eu desejo a cada uma de vocês, tá? Porque com certeza, talento, meninas, vocês têm, tá? O pouco que eu conheço de vocês aí, o trabalho de vocês aí é maravilhoso. Maravilhoso, tá bom, meus amores? E é isso aí, galerinha. Quem gostou, já sabe. Deixa o like, comente pra me trazer aqui mais vídeos aqui pra vocês, tá bom, gente? E é isso aí. Eu vou continuar arrumando aqui. Arrumando, guardando. Ah, aqui tem mais meia, gente. Agora essa aqui, eu não sei se tem pezinho ou é sem pezinho. Agora eu vou tirar, vou parar de filmar aqui pra me mostrar pra vocês. Essa aqui também é uma roupinha assim, quentinha. É mais assim, sei lá. Não, pode ficar vestida aí na criança aí, gente. Põe a flaudinha e depois põe tipo uma calcinha pra esquentar o bumbumzinho, né? Aí esse aqui também parece que é o sapatinho, tem a toquinha. Olha aqui a fotinha do neném. E também você pode fazer fotos, né? Ensaios fotográficos aí do seu baby, tá bom? Olha, gente, que mimo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que mimo. Ai, quando o neném nasceu, você já conheceu tudo, né? Tudo que era do neném, né, gente? Que é do neném. Olha, gente, essa manta aqui. Eu acho que já mostrei no outro vídeo, né? Ah, isso aqui é também mais um mijãozão aqui. É um mijão, gente. É um mijão. Já deu pra perceber, né, que as roupas da minha filhota aqui é tudo neutra, né, gente? Tudo neutra. Olha, essa aqui é uma mantinha, tá? Eu comprei super baratinho. É tipo assim, um achado, tá, gente? Eu não saio pra comprar, não. Eu não saio pra comprar, não. Mas eu bati o olho, vi que era barato, eu trouxe de presente. Ô, vovó, a vovó é mão de vaca. Aí eu trouxe de presente. Olha, uma mantinha quente. Bonitinha, né? Bonitinha. Vem com esse lacinho aqui só pra dar um charme a mais, tá? Deixa eu ver o preço. Tem preço? Ah, gente, não tem preço, não. Não tem preço, não. Tá? E... Mas foi barato. Cara, não foi, não. Tá bom? Eu acho que lá tinha pra de várias cores, né? Mas, assim, a cor que eu mais gostei foi essa aqui, tá? Bonitinha, né? Feio, não. E esse aqui é tipo um coelho, né, gente? Um coelho aqui dentro, ó. Desse lado aqui, ó. É quentinho, tá? Também. É assim. E do lado de fora é assim. É simplesinho. Mas tá valendo. Mas essa manta aqui, meus amores, é uma manta que, ó, até mesmo pra sair da maternidade, ela combina, super combina. Não vou mostrar, não. Toda assim, não, tá? É uma manta, assim, parece um aviludado. É. Tem até uma roupinha aqui que combina, hein, que é aviludada também. Fica show. Vamos aqui nos looks aqui do neném aqui. Tá bom? Acho que não tá aqui, não. Acho que tá no guarda-roupa. Acho que tá no guarda-roupa, não tá aqui. É. Esse aqui também ficou bonitinho, né? Fica meio, assim, parecido a cor. Mas não é esse, não. É uma roupa bem delicada, ela é aviludada. A aviludada é assim que fala, é veludo, né? É meio assim, ó, igual essa aqui. Só que a cor é diferente, eu não tô achando ela, não. Ah, acho que achei. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. É bonitinho também. E combina. Deixa eu ver se combina. Ah, meu Deus, ó. Ah, olha aí. Nossa, que maravilha. Faz um conjunto. Ui. Olha aqui. Olha a cor da manta. Ela é os dois lados, assim, sabe? Nossa, ela parece um veludo. Material bom, gente. Mas ela foi carinha, tá? Deixa eu ver aqui. Não sei o preço, não. Mas ela não foi baratinha, não. É coisa boa. Isso aí é coisa boa. Não é? Não foi nada de promoção, não, gente. Essa daí não foi, não, tá? Então, por isso que é cara. Mas eu achei bonita. E aqui... Ah, tá. Então, esse macacão aqui... Ó. Tá vendo? Ele é de veludo. Veludo. Eu acho tão bonito. É tão chique, não é? Veludinho. Ó. Ele combina, assim, na... Tipo, assim, verão, inverno. Pra um recém-nascido, né, não? Combina. Olha, ele ficou da hora. Ficou bonito. Ficou bonito. Olha aqui. Se quiser sair da maternidade, até que dá também, né, não? Até que dá. Mas é isso aí, gente. Gente, eu vou ficar mostrando, não. Tudo não, gente. Que é segredo. É segredo. Ai, ai, ai. É segredo. Muitas coisas eu não vou poder mostrar, não, tá, gente? Eu tô mostrando aqui por alto. Porque muitas coisas eu não vou mostrar, não. Titia e titios. Porque senão vai ficar sem graça. Você fica... Você fica... Vovó. Mostrando tudo que é meu. Depois, quando eu vim aqui, ó. Comprei esse mundinho aqui, todo mundo já sabe. Vai ser novidade. Quando veio eu com look. Tá bom, meus amores? Espero que vocês, né, entendam aí, tá bom? Mas é assim, é minha empolgação. Tô tão feliz. Vocês não imaginam. Olha, a filhota nem tanto, gente. Nem tanto. É tipo assim, o dela é só comprar. Só comprar. Mas organizar nada. Nada. Nada, 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 nada. Ela não se... Tipo assim, não se preocupa com nada. Sabe o que que é? Nada. Ela não se preocupa. Não se preocupa, assim, de chegar... Olha eu fofocando. Ela vai ver esse vídeo aí. Vai virar o bicho comigo. De chegar e assim, sabe? Aí vou começar a arrumar. Até mesmo ficar cobrando de mim, assim. Ah, mamãe, vamos lá arrumar. Aqui. Xé. Eu que às vezes tenho que falar. Menina, menina. Rápido aí. Tá chegando o dia. Vamos lá, vamos lá. É. É assim. Mas vocês mãezinhas aí sabem, né não? Me entendem, né não? E vovozinhas aí também, não é? Me entendem? Que essas meninas, marinheira, primeira viagem de hoje em dia. Nem todas, né gente? Nem todas. Estou falando da minha. Que tá muito sossegada. Tá muito sossegada. Tá muito sossegada. Aí eu comprei... Ah, tinha um negócio aqui que eu dei aqui na risada. Eu vou mostrar pra vocês, tá? E se ela comprou, ela deixou aqui no chão, na sacola, né? Porque também não tinha nem como, né? Eu falei pra ela, vai deixando que eu vou separando o que tem que separar. Eu já tinha mostrado no outro vídeo o que que era. Eu mostrei pra vocês... Os negócios de olho dela. Tava ali, né? De olho, colocar nos olhos, nas costas pra tirar as dores, né? Aí ela me compra esse aqui também. Aqui tem. Aqui tem, mas tem outro diferente, né? Aí eu peguei... Eu tava olhando aqui, né? Que eu não sei ler, tá gente? Eu não sei ler, então eu não entendo nada disso aqui que eu estou... Então... Ó, eu acho que é pra tirar a canseira dos olhos. Ai, meu Deus do céu, aí eu já dei na risada. É? Ela já... O neném ainda nem nasceu. Ela já quer tirar as olheiras dos olhos. Ela já até comprou isso. Ela já tá se preparando pra tirar a olheira dos olhos dela. E a vovó, como que fica? Hein? A vovó vai ter que fazer uma plástica, né? Ela não. Ela tá se prevenindo aqui, ó. Pra tirar... Ah, né? Que os olhos pra tirar canseira, as noites maus dormidas. Tá se preparando. Já tinha outras ali, eu mostrei pra vocês, mas eu não tirei sarro não, tá gente? Eu só tava mostrando, né? Mas hoje... Hoje, quando eu vi novamente que ela comprou mais coisas diferentes aqui... Aí... Aí eu lembrei, né, não? Aí eu lembrei... Aí eu lembrei que ela tá se preparando pra tirar as olheiras, né? Das noites mal dormidas. Então, a vovózinha aqui vai fazer o quê? Vai fazer uma plástica então, né? Já tem que começar aí já, porque eu estou na minha luta aqui. Tá feio, hein, gente? Nossa, mãe. Aqui. Ela até me comprou um ventiladorzinho. Eu falei, menina, pra que isso? Aí eu... Japonês aqui tem umas frescuras, gente. Vocês acreditam? Ai, meu Deus do céu. Agora só falta o pessoal no Brasil aí, de outro país também tá usando. Não, de outro país assim, né? Tudo bem que não vai entender minha língua, mas os brasileiros aí... Só falta tá usando aí e vim até cair matando em cima de mim, tá gente? Pelo amor de Deus. Vem, não. Não, mas os japoneses aqui, olha... Sai aí pra passear dentro do trem aí, pegando no metrô aí, gente. Sai com esses ventiladorzinhos atravessando aí o semáforo aí, atravessando a pista, com esses ventiladorzinhos na cara, debaixo da sombrinha e com um ventiladorzinho desse na cara, ventilando o rosto. E não é só as mulheres, não. Os meninos aqui também são assim. Esses meninos novinhos aí de 18 anos, aí por aí. Aí ela disse que já está preparando também, porque... Ai, mamãe, depois que a gente ganha neném, vai ficar sentada aí, não sei o quê. Aí pelo menos tem que ter assim, né? Vou sentir muito calão na hora de fazer maquiagem no rosto. Olha, fazer maquiagem no rosto. Não, mamãe, vai ficar muito assim, quente, né? Então precisa estar com ventilador no rosto pra refrescar por causa da make. Ai, meu Deus do céu, mamãe. Ai, meu Deus do amado. Essa menina vai querer me dar um peca. Vai. Mas é isso aí, gente. Tá bom? Ô, vovô. Ai, graças a Deus. Aqui, ó. Está desocupando. Está desocupando. Eu andei pegando as coisas, colocando tudo pra cá, porque eu tô e eu tava... Puxa móveis pra lá. Puxa móveis pra cá. Aí eu andei arrastando tudo pra cá, gente. Trazendo, empurrando, colocando pra cá nessa direção. E agora eu estou conseguindo levar tudo de volta. Esse aqui são as sacolas, as papeladas que ela vai comprando as coisas. Ó, ela vai comprando... Esse aqui é cheinho. Cheinho aqui dá de monte. Aqui, ó. Aí depois ela guarda a sacolinha, tá, gente? Nossa, dá cheinho aqui. E olha, olha quanto eu achei. Aí ela vai guardando. Ah, isso aqui é uma loja aqui bem famosa aqui no Japão, tá? H&M. Não acho que não é só no Japão, não. Acho que era dos Estados Unidos, não é? Eu não sei. Não sei explicar pra vocês. Mas eu acho que é, gente. Essa loja aqui, eu nunca entrei. Mas dizem que é uma loja bem barata aqui no Japão, tá? Não só aqui no Japão. Eu acho que ela é de outro país. Tá? Mas aqui no Japão tem. Mas eu nunca fui. Mas assim, dizem que é barato. Uma hora eu vou lá pra mim ver, né, não? Se é barato mesmo. Olha aí, ó. Propaganda da H&M aí, gente. Se é H&M, ó. Vai falar assim, olha. Eu vou presentear ela porque está fazendo propaganda aí da loja. Ai, ai. O que é que tem aqui? Eu estou descobrindo aqui. Não sei o que que é. Ah, foi. Ah, isso aqui é um... É uma... Ela faz cosplay. Agora ela não está fazendo mais, tá, gente? Ela tem cada foto linda. Mais linda mesmo. É de personagem, tá? De desenho, tá bom? Ela faz... Nossa, a coisa mais linda. Essa aqui é peruca. Ela tem de várias, várias cores aí. Azul, rosa, verde, vermelha. A cor que você pensar, imaginar, ela tem. Aqui são os bichos de pelúcias que tem aqui dentro. Um monte de pelúcia. E essa mochila que está fazendo aqui. Essa bolsa aqui eu trouxe para cá. Já vou tirar ela também. E estou trazendo vocês aqui comigo, né, gente? Estou trazendo aqui comigo. Ela viajou e do jeito que ela chegou, ela deixou a bolsa. Ah, não. Ah, não. Não, ela tirou. Ela tirou as coisas. Mas eu acho que aqui dentro, eu acho que tem coisa de... Como fala? Estava pensando, ó, de colocar essa bolsa para levar para a maternidade, hein? O que vocês acham? Manda me dizer aí. Porque aqui no Japão, né? Não é assim aqueles conjuntos, tudo bonitão, né? Assim, aqui não tem. Aqui eu saiba, não. Só se a gente pedir para alguma brasileira ir fazer. Mas eu não conheço ninguém, né? E não conheço. Bem que se eu tivesse mais em tempo aí, eu acho... Olha, cheio de poeira. Tivesse mais tempo aí, eu acho que ia ter, né? Eu ia arriscar aí, né? Ia ter dar para fazer uma surpresinha para ela, né não? Porque eu acho que tem brasileira aqui no Japão que costura bem, né gente? Que sabe, entende, né? Mas eu muito ocupada, nem assim me intoquei, né? Que aqui no Japão pode ser que às vezes eu encontre uma brasileira que faz. E... Eu não sei, assim, mas um dia... Eu assisti um vídeo aqui de um youtuber aqui no Japão, o Vandinho. Ele é muito amigo do Rodela, gente. Eu acho que eles trabalham junto, o Vandinho e o Rodela. O Vandinho tem o canal dele e o Rodela, né? Tem o canal dele. Cada qual os seus canais separados aí, né? Mas, se eu não me engano, quando ele teve o primeiro filhinho dele, Que agora, hoje, ele já tem uma menininha, uma princesinha, né? Mas, quando ele teve o primeiro filhinho dele, ele fez um tu no quartinho do bebê. E eu não sei, mas acho que foi brasileiro que fez. Que estava uma gracinha o quartinho do neném. Acho que foi brasileiro que fez aqui no Japão. Ou, talvez, alguns familiares, né? Mandou do Brasil, trouxe do Brasil para eles, né? Não sei. Para o casal lá, né? Para a família. Mas é lindo demais. Ai, ai. E aqui... Eu vou... Tem umas coisas aqui dentro também, que eu andei guardando. Tira esse quadro daqui. Esse quadro aqui é muito ousado, gente. Depois eu mostro para vocês. É... Aqui tem umas coisas que eu vou... Tudo escuro aqui dentro, né? Que eu também vou tirar para o neném. E vou levar para arrumar o quartinho do nenenzinho, gente. Depois eu mostro aqui para vocês, tá? Tudo escuro, né? Não gosto de dar luz, não. Então, é isso aí. Tá bom? Agora eu vou lá... Eu vou continuar. Eu acho que depois eu vou acelerar... Vou acelerar. Acelerar. Vou acelerar aqui, tá? E aqui estão as placas de vidro. As coisas de vidro, gente. Está tudo encostado aqui para não quebrar. O Toyo desmontou os móveis. E foi deixando, entendeu? E deixou aqui no canto. Para depois começar a montar as tábuas. Está tudo aí, tudo coberto. Se já não pegou até... Se já não empenou e pegou, cabi. Cabi aqui no Japão fala bolou, né, gente? Só quero ver. E é isso aí, meus amores. Vamos lá. Vamos lá que tem mais. Tem mais. Tá bom? Pronto. Aqui também tem outra sacola. Esse aqui... Ah! Tem coisa de neném aqui. Também tem. Ah, não. Não é do neném, não. Esse aqui é um negócio que eu tinha comprado. Eu comprei. Eu mostrei para vocês aí. Foi umas capas aí que eu comprei. E é isso aí, tá bom? Depois eu cato esse aqui e levo para lá. E aqui estão as coisas de... Roupa de lavar do neném. Tem produto aqui que eu não sei para que serve, tá? Então eu mostro depois. Esse aqui eu vou levar para lá também. Então eu vou levar para lá. Deixa eu tirar aqui porque senão eu vou acabar... Ui! Tirando em cima do violão lá. Ele vai virar o bicho comigo. Esse aqui é coisa do... Deixa eu ver. Do neném? O que que é isso? Ah! Eu acho que é assim, trocador do neném, sabe? Para colocar para caso, na hora de ir trocando a roupinha do bebê. Ele não fazer... Né? Vem sem. Vem sem unidades. Para ele não fazer xixi. Eu não vou abrir para mostrar, tá? É como se fosse aqueles banheirinhos de cachorro. Já viu? Aqueles que eu mostrei para vocês. Ai, gente. De comparação, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É aqueles... Aqueles pedaços, assim, parece de papel, né? Toalha. Um papel toalha. É mesmo, parecido mesmo com o banheirinho dos cachorrinhos. Que os cachorrinhos eu falo assim, que às vezes tem gente que vai achar... Nossa, comparando... Não. Porque o cachorrinho para mim é como se fosse um filho para mim. Então... Mas é isso mesmo, né? É meio parecido a isso mesmo. É uma toalha de papel para colocar ali para não manchar. É para não molhar. Às vezes você está trocando o bebê, o bebê acaba, né? Se às vezes você põe o bebê em cima da sua cama... Né? Você põe em cima da cama assim, às vezes... Vai trocar aqui daqui a pouco, o nenenzinho faz xixi novamente. E esse aqui é lá do Amazon. Também são coisas barato. Tá? É... Então ela aproveita assim que é barato. Aí ela compra, tá, gente? Sai mais em conta também, tá? São umas coisas que ela já andou pegando. Por isso que ela abriu. Eu também não sei mostrar aqui para vocês. Eu não sei falar o que que é, tá? É dessa marca aqui, ó. Pinjai. Ó, coisa de neném também. Tá vendo? Aqui. Aqui também. Tá? Ela andou tirando as coisas aqui que ela pegou para colocar na mochila dela. Na maleta dela que vai para a maternidade. Esse aqui veio do Amazon. São compras do Amazon. Compra assim que às vezes está mais em conta, tá, gente? Eu falo isso... Porque é dicas, né? Não é para quem mora aqui. Às vezes você... Acho que já chegou mais coisa. Espera aí. Bye. Fui. Tchau.